Oi gurias, oi guris, tudo bom com vocês? Gente, comigo está tudo ótimo e hoje eu quero mostrar pra vocês como é que ficou o cachorrinho Max que eu fiz, certo? Que deu aqueles probleminhas com os vídeos que eu expliquei pra vocês numa live, mas que eu não pude mais fazer os vídeos, né? Mas ele está pronto, queria mostrar pra vocês, olha só, ele é bem grande, bem grande mesmo, ficou bem macio, muito boa a linha, perfeita a linha. Adorei trabalhar com essa, adoro, né? Porque eu já fiz outro amigurumi, é muito bom de trabalhar com essa linha amigurumi, né? E ela é bem firme, muito boa mesmo, sabe? A minha bebê adorou, não quer soltar mais ele. Mas ele, pra criança eu super recomendo, ela é bem boa mesmo, sabe? Adorei a linha amigurumi, muito, muito boa. Gente, tu quer continuar ver o passo a passo dele? Então tu vai lá, tu pode ir no site da Círculo que eu vou postar aqui embaixo, aqui na descrição, onde tu pode dar uma olhadinha que eu vou postar os vídeos lá. E aí tu vai poder ver, ou também há a possibilidade de tu adquirir essa revista aqui, certo? Essa revista aqui tem o passo a passo dele bem direitinho, que é a amigurumi da Círculo, certo? Aqui tem o passo a passo bem direitinho, tu pode fazer, certinho? Mas, tu também pode ir lá, corre lá, que eu vou botar lá, vai tá tudo direitinho, passo a passo que eu gravei todo, certo? Então, no site da Círculo, na parte de receitas, tu vai ver lá, eu vou postar todos os videozinhos lá. Tu também pode ir lá, ou pode adquirir a apostila que eu falei pra vocês, né? Essa apostila amigurumi. Essa aqui é a número 1, tá, gente? Então tá, eu queria mostrar pra vocês o cachorrinho, como ficou lindo, fofinho, muito bonitinho. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha. E por hoje é só, então. Beijos! Tchau!